E, gente, não coloque na sua mente, no seu coração, que tudo que o cliente falar ele tem razão, que é mentira. Eu sou cliente, mas é mentira essa frase. Que tudo que o cliente falar tem razão, tem que catar. Não, não é verdade. Não é verdade. Nem tudo que o cliente falar, ele tem razão. Nem tudo. Nós temos muitos clientes no banco físico com megas limites. Desde o varejo, desde o média renda, desde o alta renda. E conhece pessoas que também estão no banco de alta renda com pouco limite, no média renda com pouco limite e no varejo com pouco limite. E conhecemos também que no digital existem clientes altos limites, baixos limites. E tem pessoas que vão falar assim, por não conseguir crédito nenhum do C6 Bank, vai falar que o banco deixa a desejar. Se você não consegue crédito do Santander Select, você vai falar que o banco deixa a desejar. Se você não ganha limite no Prime, você vai falar que o Prime deixa a desejar. Ou seja, todos nós temos um pequeno calcanhar de Aquiles que vai falar, eu tenho um problema com o Santander. Eu tenho um problema com o C6 Bank. Eu tenho um problema com o Nubank. Todos nós temos. Agora, o banco bom é aquele que nos atende. Eu penso muito bem assim. O banco bom, por mais que nós temos classificação, que o Itaú, por exemplo, é o melhor banco, o Santander é o melhor banco, que o Estilo é o melhor banco, que o Prime é o melhor banco. Mas, às vezes, para o Juliano Vieira, o melhor banco é o Bradesco Prime. Onde o Prime, na cidade dele, é super acolhedora. A gerente é top demais, ela atende ele em todos os pontos que ele é atendido, que ele gostaria de ser atendido, ele é atendido. E tem clientes que estão no Prime que odeiam o Prime. Tem cliente que estão no Personal IT que odeiam o Personal IT. Eu sou cliente de todas as agências, de todas. Safra, Prime, varejo de alguns bancos, sou cliente de alta renda de outros bancos. E você coloca todos paralelo um ao outro. Eu sou o Santander Select. E minha conta principal hoje é o BRB. Quem diria, vou falar para vocês, que um dia, eu, Leandro, teria uma conta em um banco, não é do meu estado, que é um banco regional, de Brasília, e que eu ia gostar de um banco desse. E olha que... Banrisul. Até o Banco do Amazonas, eu testei. Banco do Amazonas, que é controlado pela Caixa Econômica. Não deu. Não foi. E aí, você vê como que a gente vai mudando conforme o nosso modelo vai trabalhando para a gente. Você vê, o BRB é um banco simples de tudo. Sistema muito fraco, simples, mas que atende o que a gente precisa. O Itaú, mega sistema, e eu já não gosto. Então, a satisfação do cliente é quando o cliente, ele é bem servido. E, gente, não coloque na sua mente, no seu coração, que tudo que o cliente falar, ele tem razão, que é mentira. Olha, eu sou cliente. Mas é mentira essa frase. Que tudo que o cliente falar tem razão, tem que catar. Não, não é verdade. Não é verdade. Nem tudo que o cliente falar, ele tem razão. Nem tudo. Só que existiu uma filosofia dessa, que o que o cliente falar, eles usavam até umas frases ignorantes, que eu acho que é muito fraca, que é falar aqui, Deus no céu e o cliente na terra. E não é verdade isso. Nem tudo que o cliente falar é verdade, nem tudo que o gerente falar é verdade também. Nós temos que ter uma dose. Ouvir o cliente bem, interpretar o que o cliente quer, e tentar resolver o problema dele da melhor forma possível. Se o gerente vai por esse caminho, você pode ter certeza que esse banco vai te ganhar. Banco e o gerente, que está por trás da mesa, que atender o cliente e conseguir entender, interpretar de uma forma clara, o que esse cara está buscando, ele ganha o cliente. Eu tenho certeza que se o Juliano Vieira for muito bem atendido no BRB, ele vai falar assim, olha, eu estou no BRB, tenho o Ducks, o maior cartão do Brasil, sou muito bem atendido pelo Leonardo, aqui de São Paulo, e moro em Belo Horizonte, tenho uma agência do meu lado do Prime, eu tenho tudo no Prime, mas o banco que eu gosto mais é o BRB. Foi assim que eu fui conquistado. E a minha história com o BRB, você já sabe com o que é. Fui para cancelar, em abril. Tem outras histórias, o Fernando Cavalcante era irredutível de abrir uma conta no BRB. Fala para o Fernando cancelar o BRB hoje. O Clóvis era irredutível de abrir uma conta no BRB. O AB Mastercard Black. Vê se ele tira da carteirinha dele. Então, eu conto isso para vocês, porque às vezes a gente critica demais as instituições financeiras, e a gente não para para pensar o porquê das coisas. E sempre tem, gente, um porquê. Sempre tem um porquê. Por que eu não consigo crédito no Santander? Por que eu não consigo limite no BRB? Gente, eu dei para vocês uma dica, que se vocês pegarem aí, vocês vão arrebentar a boca do balão. Quem está declarando imposto de renda já agora, no início, os bancos não vão exigir de você guia. A guia paga. Você pode parcelar, começa a pagar só em abril. Aí chega o cara, só vai declarar no final do mês de abril. Aí o banco exige a guia e exige o imposto de renda, o cara é reprovado. Aí só o ano que vem, para começar tudo de novo. Lembra que eu falei para vocês serem mais espertos? É isso. Poxa, está todo mundo entregando imposto de renda agora. Os bancos já estão pedindo comprovação de renda para liberar limite. Por que nós não estamos avançando? Por que eu não pego meu empolgênio e mando para o C6 Bank? Quem sabe o C6 Bank aprova um crédito. E você que não tem acordo com o C6 Bank? O que você fez para ter? Você já mandou um e-mail para a ouvidoria? Você já mandou um e-mail para a reclamação do Reclame Aqui? Ou do Consumidor.gov? Se manifesta, pessoal. Vai lá. Usa os seus direitos. Quem sabe você tem aí a oportunidade de estar com o banco digital na sua mão, que você ama e abandona um banco físico? Quem sabe você está na mão de um banco físico e vai abandonar o banco digital? Eu aconselho vocês, se vocês acharem interessante, ter sempre um banco físico e um banco digital. Se puder não pagar a tarifa dos dois, não pague. Eu tenho o BRB, eu não pago tarifa. Acho que a maioria não paga. É essencial. E tem o banco digital. Se você puder ter os dois, um digital que não cobra tarifa e um físico que não cobra tarifa ou que cobra tarifa, mas que te dá benefícios, show de bola. Hoje, conversando com o Dalton, o Dalton falou assim para mim, Leandro, se a gente fechar o trio Priority Pass, lá onde que Dragon Pass é ilimitado, acabou, né? Pois é, você pega um Visa Infinite do Unicred, ilimitado ao Dragon Pass. Você pega um Priority Pass ilimitado do Ducks, Visa Infinite ilimitado. Lounge que ilimitado, Dragon Pass ilimitado e Priority Pass ilimitado, você quer mais do que da vida? Mais nada. Então, a gente, quando a gente fala muito sobre banco digital e banco físico, a gente sempre vem com uma pedra porque a gente não conseguiu alguma coisa com aquele banco. E a gente nunca se coloca por que eu não estou conseguindo, né? É bom o banco físico ou é bom o banco digital? Gente, os dois carregam produtos diferentes. Os dois têm uma ideologia diferente. Banco físico, ele já diz, um banco físico, uma agência, um gerente, com atendimento, com caixa eletrônico, com caixas espalhadas na agência para você ter um benefício diferenciado. Banco digital, ele não quer ver você por perto. O banco digital, ele já diz, tem o teor. Eu não tenho rodas, eu não tenho portas giratórias. Eu não tenho aquelas rodas que ficam girando para você poder entrar. Então, é diferente. Você tem que entender que o banco físico é uma coisa, o banco digital é outra coisa. Não se compara banco físico com banco digital. O propósito de cada um é diferente. Agora, eu posso comparar um Next, um Inter, um C6 Bank, um Nubank. É digital. Digital com digital, físico com físico. Você pode ver aqui no canal, a gente sempre fala assim, quais são os melhores cartões? Quais são os melhores bancos? físico, Itaú Projeto IT, Select, Estilo, Prime, Caixa Econômica, Alta Renda Agora. Qual é o banco Itaú melhor? Hoje no Brasil, a gente vem cá, faz o ranking, pá, 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 pá. Não é assim? Porque é diferente. Se eu pegar o Itaú e comparar com o Nubank, o Itaú ganha. Se eu pegar o Itaú e comparar com o C6 Bank, o Itaú ganha. O Itaú tem mais benefícios, tem mais produto, tem mais chão. Se você falar para uma pessoa que tem dinheiro, um milhão, dois milhões, três milhões, pergunta para ele, até para o jovenzinho, pergunta para um cara que é novo, se ele colocaria quatro milhões no C6 Bank. Se ele colocaria quatro milhões no Nubank, se ele teria coragem de colocar. Os caras falam, 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 mas na hora do H, ele vai para o Itaú, ele vai para o Bradesco, ele vai para o Santander, ele vai para a Caixa Econômica, ele vai para o Brasil. Vocês entendem? E outra coisa, lembre-se, nós temos aí perfis de cliente. O cliente que é tomador, tomador é aquele que só quer do banco. Eu só quero tirar do C6 Bank, só quero tirar do Nubank, só quero tirar da Caixa, do Banco do Brasil, do Santander, e eu não dou nada em troca. Esse é chamado cliente tomador. E tem o cliente perfil investidor, que é aquele cliente que investe, tem produtos, adora a instituição financeira. Só que, infelizmente, o que dá lucro para o banco hoje é o cliente tomador. Ele é o que paga maior tarifa bancária, paga juros para o banco, tem muitos produtos, ele aceita tudo que o gerente fala, tudo que o banco quer. Esse é o chamado cliente tomador. do C6 Bank, do C6 Bank,